Fica ahhh... Maluco, beleza? Maluco, beleza? Maluco, beleza! Tá confiaçudo? Ahn? Hummm... Estão agravados, assistente? Bom, então bora lá... Tázarrito, quem? Jogo de sério, vai lá... Hummm! Tás pronto? Bora! Eu estava a me rir muito por dentro Eu estava a pensar em coisas mortas E não sei o que eu não conseguia Hoje o meu convidado Maluco Beleza É António Raminhos E o António Raminhos Disse-me que Só chora em filmes de animação Ou em outros que não era suposto chorar Tipo Rambo ou Rocky Deu a catequese durante um ano Foi escuteiro durante oito E troca sons de peidos por telemóvel Com um amigo a ver quem consegue dar os maiores É verdade Finalmente, ressona que nem um animal Isto é António Raminhos E às vezes consigo ressonar e pegar-me ao mesmo tempo O estilo Maluco Beleza Continua na moda Maluco Beleza 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 Beleza